Agora você pode transformar qualquer televisão em Smart TV. Pode ser aquela TV antiga de tubo ou mais nova, não importa. Com o Smart TV Box você consegue acessar a internet em sua TV sem complicações. É fácil e simples. Você mesmo pode fazer a instalação. É só ligar o cabinho HDMI do aparelhinho para a TV. Caso a TV não tenha o HDMI, você vai utilizar o cabinho de vídeo. Lembrando, pessoal, que todos eles já vêm com o aparelhinho, tá? E aí ele também tem a entradinha de cabo de rede, né? Que é o cabinho de internet. Você pode estar conectando direto ou também utilizando o Wi-Fi do aparelho. Ele vem com esse controlinho para você estar acessando os aplicativos. Mas também você consegue utilizar aí mouse e teclado com fio ou sem fio nessas duas portinhas USB. Então essa é a imagem do aparelhinho. Aí em rede, pessoal, é só colocar a senha do Wi-Fi e pronto. Já vai ter internet na sua TV. É muito simples, qualquer pessoa faz a instalação. E olha só, aí em aplicativos já vem os principais, tá? Como Netflix, YouTube e também tem o Play Store para você baixar mais aplicativos. Então se você tem aquela TV que não é smart, não se desfaça dela. É só vir aqui na Roberta Eletra e comprar esse aparelhinho.